Olá, hoje eu vou te contar, como eu prometi, a minha receitinha. É muito simples, você tem aí na sua cozinha, são apenas três ingredientes que você vai fazer um verniz para as suas folhas, para os seus arranjos. Esse verniz é um verniz marítimo, que dá para você, pode até lavar as suas folhas, mas só em biscuit e pasta de porcelana fria, tá bom? E você, é super econômico e você tem na sua casa, então bora lá fazer, mas desde já, se inscreve no meu canal, me ajuda o meu canal crescer, porque aí é um incentivo para mim fazer mais lives. Se você também quiser encontrar todo o material de flores, você é só entrar no www.lacedecor.com.br E vou deixar também o meu WhatsApp para você, se você tem alguma dúvida e quer conversar comigo, é só me chamar no WhatsApp 11-999-524285 E o meu canal, YouTube, Jardim de Sucre, by Maria Auxiliadora. Eu estou quase todos os dias postando, postando incentivo, né, motivacional, dando força para a gente continuar, mesmo em tempos difíceis, nós podemos fazer obras lindas, trabalhos belos, tanto para festa, tanto para decorar sua casa, tanto para você vender e até presentear. Então bora lá fazer o nosso verniz, o que que você vai precisar? De um vidro, tá? Um vidro, uma tampa que feche bem, tá? Porque toda vez que você usar o seu verniz, não precisa ir para a geladeira, mas toda vez que você usar, você tem que chacoalhar muito, tá? Então um verniz, aí você vai precisar de uma balancinha para adiantar, eu já pesei, você vai precisar 150 ml de cola branca Cascorex, eu uso a extra, tá? Cola Cascorex, 150 ml, tudo bem pesadinho. 150 ml de gel, álcool em gel, o meu tá rosadinho porque meu álcool é perfumado, mas você pode encontrar no mercado o álcool comum em gel. Então, 150 ml de cola, 150 ml de gel, um vidro, uma pazinha e aproximadamente 7 gramas de óleo de cozinha. É só isso para você fazer o seu verniz marítimo, que dá para lavar, deixa as folhas lindas, você limpa melhor e cria uma película protetora, tá bom? Então vamos lá. Aqui, olha gente, eu tenho esse arranjo aqui, eu vou tirar para vocês. Olha como está o papo. Eu vou tirar, tá? Eu fiz em pasta de biscuit, tá? Para mostrar para vocês. Agora eu vou envernizar uma folha para vocês verem. Então vamos antes fazer, eu vou colocar aqui o gel, tá? Se você achar que é muito, é só você dividir a sua receita. Se você quiser fazer mais, é só aumentar. Mas para mim, eu acho que é de bom tamanho fazer essa... Esse 150 ml que vai dar bastante. Agora eu tenho aqui a cola branca Cascorex, tá? Olha, nesses tempos, a gente precisa estar sempre reciclando, aprendendo. E essa receitinha aqui, ela é boa porque você tem na sua casa. Quem não tem uma cola em casa, um álcool em gel e um óleo de cozinha? E se você vai comprar os importados, são caríssimos. Mesmo em nossa loja, nós temos o verniz pronto. É um verniz industrial e você que pode pôr nas folhas de açúcar, nas flores de... Nas folhas de açúcar, né? Ó, tá? Raspei bem. Agora nós vamos mexer muito. O segredo tá em mexer. Tem que congregar, integrar bem a cola no álcool em gel. Eu optei também por esse álcool em gel perfumado porque ele dá um perfume nas folhas. Aqui tá uma delícia o cheirinho. Olha, eu vou mostrar aqui dentro. Eu vou pedir, ó. Olha como ele vai ficando, tá vendo? Ó, tá? Agora eu vou acrescentar o óleo. Aqui eu tenho 8 gramas. Eu tô tudo em grama, tá? Mas se você não tem a balancinha, você coloca um copo de cola, a mesma medida de gel e pega uma tampinha de álcool e enche de óleo de cozinha. E vai dar aproximadamente umas 7 gramas, tá? O óleo é que dá o brilho, a cola e o gel que vão criar uma película protetora, tá? Agora nós vamos mexer bem. Mexe bem. Tá? Aí cada vez que eu for usar, eu vou fechar. Você põe uma etiquetinha, tá? Lembrando que essa, esse verniz, esse meu verniz é só pra biscuit. É que eu tô fazendo agora em biscuit. Então, esse verniz é pra biscuit e porcelana fria. Você pode até usar em madeira, em qualquer recipiente que você quiser. Eu fiz ontem um teste no meu porta-bíblia. Ficou belíssimo, viu, gente? Não precisa gastar mais com verniz, ó. Você vai sacudir cada vez. Por isso que eu falo que tem que ser um vidro. Mas quem não tem um vidro em casa de maionese, de palmito, né? Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Eu vou pedir pra vocês... Você foca bem. Eu vou envernizar uma, tá? Uma folhinha que eu fiz. Olha, existem dois tipos de... Você pode fazer um pincel. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou envernizar uma. Gente, olha, olha a diferença. Se você quiser depois mais brilho, pra mim, eu acho que já ficou suficiente. Olha, uma envernizada. Ela seca na mesma... Vai secar assim. Olha que lindo, gente. Dá pra perceber? Com brilho. E sem envernizar. Olha como valoriza. Eu vou envernizar ela toda e vou pôr no meu arranjo. Só pra vocês verem. Ó. Ó. Eu vou envernizando e vou colocar aqui. E logo vai secar, tá? Ó. Não se preocupe que não... A cola vai ficar tudo transparente. Eu vou pôr aqui no arranjo. Só pra vocês verem. Depois eu tenho que envernizar as outras. Olha a diferença. Deixa já o seu joinha. Se você gostou, me ajuda. Vamos esparramar conhecimento, técnicas. Porque quando eu estou com as mãos abertas pra voar, eu também estou para receber. Então vamos trocar conhecimento. E eu fico à disposição. Se você gostou, eu te espero na próxima. Eu sou Maria Oceadora do Jardim do Sul. E em breve, eu vou estar te ensinando a fazer uma orquídea, falando óbvio, fácil, de um tamanhinho médio. Eu tenho dado orquídeas bem grandes. Agora eu vou dar um tamanho médio que você vai se entendendo. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.